Vamos lá o enigma pra vocês, principalmente pra você Joaquim. O que é um pontinho branco no meio do gelo? Já sabe? Tempo! É um pingo! E aí arquitetos, beleza? A arquitetada aqui com mais um vídeo e bora lá continuar a nossa série. Mas o primeiro, ó, 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 ó o que a gente tem aqui, ó, 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 ó. Ó o que a gente tem ali, ó, 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 ó. No último episódio a gente foi lá e matou o verme. E aí a gente pegou o artefato da Alcateia. E aí, com recompensa, pegamos a cabeça do verme, tacamos na nossa parede aqui como troféu e pegamos esse capacetão aqui mega maneiro. Mentira, eu acho ele feio pra caramba. Ah, ó, vixe, fiz várias mudanças aqui na base. Deixa eu mostrar aqui, ó. Temos a nossa forja, aleluia, conseguimos colocar ela aqui. Já queimou metal pra caramba, já deixei as madeiras, já queimou tudo. E aí, aqui, nosso polímero tá acabando. Mas não se preocupe. Aí, aqui tem novidade, mas depois eu mostro. Ali tem novidade, depois eu mostro. Aqui não tem nada, continuando mesmo. Aqui tem novidade, depois eu mostro. Aqui, eu tinha feito pra poder guardar os farmadores, né? Aí a gente colocou aqui... Eu fiz aqui, ó. Essa parte aqui pra guardar os farmadores. Só que eu falei, mano, toda vez eu vou ter que sair da minha casa, vir aqui correndo, pegar o dino aqui e ir pra lá, pra lá, pra lá. Eu falei, não, tá muito longe da casa, velho. Eu falei, eu não vou destruir isso aí, não. Eu vou deixar aí. E aí, eu acabei fazendo esse aqui, ó. Oi, Cráudia. Oi, Dan. Aí, eu acabei fazendo aqui. É quase o mesmo esquema lá, só que é diferente. E aí, ficou aqui. Pelo menos aqui tá perto. Esse pilar aqui. Arranca. Ah, é o pilar só louco. Ufa. Ah, e esse pilar aqui também. Meu Deus do céu. O que será que vai... Uh, não destruiu nada. Errou. Ah, aqui não vai. Deixa eu mostrar a minha passagem secreta, já que a gente tá aqui, ó. Eu passo aqui. E... Pê. Bota a grade de novo. Já era. E aí, assim, ó. Aí, tá aqui a casinha deles. Claro, tá bem enxoxa, tá bem feia. Mas depois dá pra colocar uns coxa aqui, uns... Um tapetinho pra não machucar a pata do... Do... Esqueci o nome dele. Pica-Pata Deep Web. E aí, aqui, eu já fiz um bagulho. Eu falei, eu vou fazer um bagulho gigantesco aqui, ó. Aí, eu tava construindo. Eu falei, nossa, tá grandão, né? A hora que eu coloquei todo mundo junto aqui, ó. Eu falei, meu Deus, tá pequeno demais. E aí, eu só, tipo, coloquei pra... Sei lá. Eu ia fazer um coberto, mas acho que não vai dar muito certo aqui, não. Se bobear, eu vou ter que puxar mais plataforma pra lá, mais pra cá. Fazer um galpão gigantesco aqui. E pra ver se comporta tudo esses dinos aqui. E aí, o que mais que falta? Ah, vamos lá dentro da... Ah, não. É, vamos lá dentro da casa. Que eu vou mostrar por ordem. Na ordem que eu fiz, né? E aí, temos essa nossa mega entrada marota aqui. Vocês lembram que aqui era um barrancão, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Esse bagulho de recolher estrutura a qualquer momento é muito bom. Se você não sabe como é que faz, clica no card aqui em cima que você vai aprender em um minuto como que recolhe todas essas estruturas. E aí, ó, aqui, ó. Lembra? É esse barrancão aqui, ó. Nossa casa começa aqui, ó. E aí, tem esse barrancão enchi de pilar aqui, de parede, de tudo, bagulho todo. Ó como é que ficou aqui, ó. E aí, pra quê? Pra gente subir com o dino aqui, depois que farmou, sobe aqui. E aí, aqui, a gente enche de vários cofres. Vai ter um cofre só de cristal, um cofre só de metal, outro cofre só de madeira, outro cofre só de pedra. Aham. Vai ter sim, Dan. É isso. Aí, lembra que tava aqui, ó, os armarinhos. A nossa casa terminava aqui, ó. Ou era aqui? Aqui. E aí, tinha os armarinhos aqui. E aí, eu arranquei eles todos e os recursos. Tá tudo espalhado pela base aí. Tem coisa lá na frente, tem coisa aqui, tem coisa nesse outro armário aqui. Tá tudo, tudo bagunçado. E aí, fizemos... Aí, eu fui fazer isso aqui, ó. Aí, eu falei, vou fazer uma ponte pra atravessar pra lá. E aí, acabou os recursos. E aí, ó, ficou pela metade, a ponte pela metade aqui. A vantagem é que eu consigo fazer assim, ó. Que tem nossa incubadora lá, que precisa ativar ela. Uh, meu Deus. Só porque eu fui mostrar, eu não consegui. Conseguiu, né, boisés? E aí, tem nossa incubadora, que eu já mostrei pra vocês no... Deixa eu dar um gama 4 aqui, pra vocês enxergar mais bonitinho. Só que eu acho que eu vou modificar ela. Ela ficou bem... Sei lá, tipo, eu gostei, mas ficou estranha. E aí, acabou os recursos. E aí, a gente precisa farmar pra caramba. Eu acho que eu vou fazer um episódio... Não vai ser esse, não. Que eu tô cansado de farmar, de construir. Acho que no próximo episódio eu faço o farm do bruto. Que aí eu vou farmar recurso pra caramba. E colocar tudo na nossa garagem de recurso aqui. Nosso galpão de recurso. E o que mais? Ah, eu falei que ia... Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Eu falei que eu ia fazer o vídeo dos artefatos, né? Em busca dos artefatos. Mas... Não, não vou fazer ainda não. Deixa eu só mostrar pra vocês o porquê que eu não vou fazer. Eu acho que a gente vai acabar pegando o ovo do Ivern muito primeiro do que os artefatos. Voa, voa, águiazinha. Vamos. Não, deixa essa música pra depois. Porque eu já pensei nela, já. Deixa pra depois. E aí, aqui, 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 ó. Tamo chegando aqui, tamo chegando aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês não terem spoiler. Aí, ó. Tamo chegando aqui, tamo chegando aqui. Só vamos passar e vocês vão olhar ali, ó. No cantinho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Acabou. Quem viu, viu. Quem não viu, volta o vídeo aí pra ver de novo. E aí, o porquê que eu não tô pegando os artefatos ainda? Porque eu tava passeando aqui e aí eu percebi que tinha aquela casinha ali. Aí eu falei, hum... Aí eu comecei... Aí a porta tava aberta, né? Aí eu entrei, como quem não quer nada, entrei lá na casinha. E aí eu percebi que tinha várias anotações sobre lugar de artefatos, bagulho assim. E aí eu vi que tava assinado assim. Dan, explorador oficial dos mapas de Ark Survival Evolved. Eu falei, caraca, velho! O Dan tá jogando no mesmo servidor que eu, velho! E aí, então, vamos esperar sair essa exploração do Dan. E aí a gente vai lá buscar todos os artefatos que precisa. E hoje... Deixa eu só voltar pra base pra gente organizar nossas coisas. Que hoje nós vai atrás do quê? Do Grilo e do... Eu não sei falar o nome dele. Espermiópolis. Espermiópolis. Vai ser... Esse é o nome dele. Espermiópolis. E eu nunca domestiquei nenhum dos dois. E aí, ó... A gente tem chifre pra caramba que a gente pegou lá. Tem o bebê do Dagoberto com a Ana Cláudia. Tem... Aqui a gente pegou na caverna essa escopeta. Esses drops aqui, ó... Foi tudo na caverna lá nos dois últimos episódios. Ui, tem um arco bonzão. A gente já vai levar ele. Uh, pior que tem uma besta melhor que o arco. Hum... Mas esse arco é mó bom, né? Acho que eu vou levar ele mesmo. E aí... Que mais? Meu Deus, a minha base tá uma zona, velho. Olha... Olha os bagulho que tem aqui. Pelo... Ah, tá aqui a luneta. Pelo amor de Deus. Tá uma zona isso aqui. Se tudo der errado, a gente dá porretada. E fazer as flechas ser da ativa. O chifre do negócio eu peguei? Não peguei. Como é que eu vou domesticar ele sem pegar o chifre do bagulho? Cara, eu nunca domei um grilo. Tipo, nunca, nunca mesmo. Tá, vamos levar 10. Eu acho que só vai ser um pro grilinho, mas vamos levar 10. Qualquer coisa, a gente volta com 10 grilos. Se bem que com tudo isso de flecha aqui, não sei não. Pera aí, deixa eu ver aqui. Quantas flechas aqui que vai pro grilo. Uma X do do dex. Eita, vai matar. Com o nosso arco aqui, com... Quanto que tem o nosso arco aqui? Ele tem 252? Com 252? 6 flechas e 48% de chance de morrer. Não, nossa crossbow tem 261. 261. E só são duas flechas. Não, então vamos levar a nossa crossbow. Ah, isso é pra um grilo 20, né? Grilo 150. Olha, o arco já ia matar ele mesmo. Eu ia fazer merda. Tá, vamos levar a nossa crossbow mesmo. Nossa bestinha aqui. O que que nós vai precisar aqui? 95 metal, 136 madeira e 476 fibra. Meu Deus. Cadê meu fardo? Metal, madeira... Opa, opa, você tem coisa aqui. Opa, tem madeira aqui. Uh, tinha tudo aqui, ó. Olha, 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 olha. Tava tudo aqui. Metal fundido. Nós tem. Nós estamos tentando metal agora. Nós tem tudo. Vamos deixar você aqui e você aqui. E aí já equipa aqui pra não dar zica e equipa aqui. Bora, eu vou fazer, vou colocar pra fazer mais flechas e a gente vai pra lá. Pegar os grilos. Tá, agora o bagulho é o seguinte. O que que a gente vai fazer? A gente vai ter que achar um grilo, vai ter que ficar, tipo, numa distância legal dele. E vai ter que conseguir acertar pelo menos duas flechas nele já pra derrubar. E aí o bagulho vai ser louco, porque se a gente morrer deu ruim. Porque o outro voador que tem pra gente chegar aqui é só a crowd. E aí ela vai demorar dois anos. Até lá essa águia aqui já morreu. E aí por isso que eu trouxe o rex. Porque aí com o rex a gente consegue tancar o hit e talvez atirar de cima do rex. Nossa, é uma teoria muito louca a do dama. Mas vamos ver se funciona. Só vamos achar um grilinho. Claro que se a gente estiver perto de um penhasco aqui vai ser muito mais... Olha o grilinho ali, ó. Se a gente estiver em cima do penhasco vai ser muito mais fácil, né? Não, nível 25 não. Esse aqui a gente mata. Ih, bate na aranha sem querer, mas tá bom. Vamos ver se a gente acha outro. Opa, tem mais grilinho ali. O problema que tem aí tá preula. Olha, 140. E esse? Nível 20. Tá, vamos lá. Vamos tirar essa aranha aqui. Vixe, agora deu ruim. Queria ver o que é você. 85. Podia levar, hein. Deu bom dano ruim, vai. O rex aqui. Joga ele aqui. Deixa no passeio por enquanto. Vamos guardar ela. Fechou. Sobe em cima dele. Esse aqui é só o nosso backups. A gente vai ficar daqui de cima atirando, ó. Aquele é o nível 20. Não. Então não é aquele. Tava pra cá, vamos ver. Ali! Olha o grilo vindo. A gente vai dar dois tirinhos. Espero que a gente consiga realmente derrubar com dois tirinhos. Errou! Se eu não errar o primeiro tiro, não é eu, né? Espero que a gente consiga derrubar... Caraca! Derrubar ele com dois tirinhos. Caraca! Mentira! Opa! Um! Agora vai! Pei! Vai desmaiar! Vai desmaiar! Vai desmaiar! Ué! Dododex me enganou. Ele não desmaiou. Opa! Três tirinhos. Três tirinhos. Ai meu Deus! Eu tô com medo de eu cair daqui. Se eu cair... Ô meu Deus do céu! Isso que eu ia gastar duas flechas só, né? Olha isso! Tô errando tudo! Opa! Acertou mais um. Aí deu ruim... Ah! Aqui você não alcança, né Moisés? Meu Deus! Eu tô com medo. Porque é um lugar... Opa! A regra é clara. Se tá correndo, tá caindo. Eu tô tentando dar um predict maroto aqui, ó. Só que... Pei! Ó! Caramba! Se de perto eu já tava errando, imagina agora, ó. Ó o predict... Ó o predict... Nossa! Muito torto! Tá, a gente sabe que ele tá caindo. Então vamos lá atrás dele. Que aí a gente já mastiga essa itapreula aqui. Mastiga as árvores. Mastiga o escorpião. Mastiga o grilinho nível 10, nível 20. Tá pesado. Deixa eu jogar isso aqui pra não correr o risco de comer sem querer, né? Eu quero vir... Eu chegar lá perto dele. Oi, o grilo... Ah, eu ia falar... O grilo voou, mas ele passou em cima da pedra. Agora o bicho vai pegar! Ai, 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 que isso? Que susto! Eu vou ter que te mastigar e eu não sei o que... Olha, nível 135, truta! Poxa, velho! Nossa, eu não vou acertar nunca aqui, truta! Pior que eu tenho o maior medo desse lugar aqui, porque eu vou aumentar um pouquinho de peso. Ai, dá... Nossa, dá dó. Aumentar peso em rex é... É triste. Deixa eu ver. Se eu passar aqui e a dona aranha não mexer comigo, tá suave. Não mexeu. Mano, cai, velho! Opa, caiu! Uh, finalmente, hein! Aí tem aquelas pessoas que vai jogar aqui, que clica pra matar e fica assim, ó... Tremendo o mouse que você não consegue enxergar nada. Acho que agora tá safe. Bota... Ah, eu não fiz a cela do grilo. Inconsciente. Putz, a doma dele é passiva? É sério mesmo? Mas do é por rio, viu? Separaram um. Se a gente jogar no chão, ele come? Come? Putz, a doma dele é passiva. Eu vou ter que usar... Não, mano! Não, truta! Não acredito! Vamos esperar ele acordar aqui, ó... Na espreita, a gente... Vai e pega... Um airdrop. A gente vai... E doma ele passivamente aqui. Eu não sabia! Eu não sabia! Nossa, vocês deviam estar se mordendo na hora que eu tava atirando flecha nele. Caraca, truta! Pior que ele vai me ver, ele vai vir emboladão aqui e pei! E bater em mim, já tive uma ideia. Já tive uma ideia. Vamos fazer assim, ó... Joga você aqui. Você volta pra cá. A doma dele é passiva! Eu não acredito! Será que eu consigo pegar você na garra? Não consigo. Deixa eu já matar você. Que eu levo mais polímero. E aí eu vou fazer um outro bagulho. Pera aí. Aguenta aí. Não desiste, não. Bote aqui... Pra que eu tô colocando aqui? Sendo que ali tem redução de peso, né? Bora! Pera aí, que a gente já volta. Deixa eu ir lá pra casa. Aí, já deixa eu guardar esses polímeros aqui. Ah, o polímero é melhor a gente guardar na caixa de conserva. Ó, aprendi, aprendi, hein? Hum, já poderia ter trago o bizorítio, mas esqueci. Ah, o polímero ficou na águia. Pelo... Já vi pessoas novatas. Vulgo noob. Já vi pessoas ruins. Já vi pessoas sem noção. Já vi pessoa que não sabe jogar nada. E tem o Dan. Que é o perdidaço. Aí, meu! Aí, meu! Agora a gente põe o salzinho aqui. Pra temperar esse polímero, meu. E aí vai durar mais tempo. Eu acho, né? Mas não vou fazer o sal agora, não. Bora lá. Deixa eu ir lá na mesa que eu sei que tem... E tá entardecendo, ó. 17 e 17. Tem alguém pensando em mim. Hum, pegou a referência? Ah, cadê, cadê, cadê? Camufragem. Polímero. Vamos lá buscar polímero. E aí a gente precisa do limãozito, da cenourita. Oh! Oh! Não temos nada! Ué, sério que eu não guardei nenhum fertilizante aqui nessa caixa aqui, velho? Não é possível que eu não fiz isso? Aí é 0, 0, 0, 0. Tá, vamos assim mesmo. Nós vai fazer, ó. Pei, 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 pei. Nós tá... Nós é mato agora. Cadê? Cadê nós? Cadê? Aqui dá pra enxergar um pouquinho. Mas aqui, ó. Cadê a gente? Ninguém vê? Ninguém tá achando? Assim dá pra ver. Mas... E assim, ó. Cadê? Camuflou? Parece uma graminha ali, ó. Já era. Aí é assim que a gente vai domesticar. Então, bora lá. Vamos lá, porque o dia tá passando aqui e se ficar a noite lá vai ser pior. Agora eu quero ver. Eu crio o repelente, porque aí o repelente mantém os bichos afastados, né? Mas vamos tentar assim, ó. Ó o nosso grilinho lá. Não, não é esse não. Cadê o grilinho? Cadê o grilinho? Grilinho? Onde é que está? Achei! Inconsciente ainda, ó. Caraca, ele vai demorar pra caramba pra acordar, velho. Não é espossibre. Tá. Enquanto isso, a gente vai atrás de outro, pra ver se é assim, né? Na passividade que... Se a gente consegue. Você vai ficar no passivão. Mas tá camufrado. Ninguém vai ver nós aqui no meio do mato. Aí, ó. Tá vendo, ó? Ó. É camufrado, velho. Não enxerga. Ó a aranha lá, ó. Vê se é a aranha, viu, a gente? Por quê? Porque a gente é mato. Agora a gente é gente. Agora a gente é mato. Agora a gente é gente. E agora a gente é mato. Ó o grilinho. Ó o grilinho. Ó o grilinho. Ele me viu. Ele correu. Ai, não. Ele viu a águia. Ele viu a águia. Mano, volta aqui. Ai, cacetone mesmo, viu? Passividade. 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 Não é no passivo, velho. Ai, ai. Ai. Meu Deus. Ah, vou ter que matar tudo. Cara, eu não sei de uma merda de um grilo, velho. Mano, que cocô. Cocô bem grande, velho. É um cocô maior que esse cocô aqui. Não. É no modo passivo. Não tem possível. Não tem possível. Não tem como. Não é possível. Pronto. Vocês entenderam, né? Pior que aqui não tem mato. Ai não dá pra enganar o grilo. O grilo vai falar. A gente não é trouxa, né? Eu já vou ficar com o Rex aqui na mão. Porque se tudo piorar... Eu sou em um mato que anda. Eu sou em um mato que anda. Ele já levantou as anteninhas. Ele tá falando um mato que anda no meio da pedra preta. Estranho. Tá me olhando. Aí é tipo o Mario. Você é o fantasminha, no caso. E o grilo é o Mario. Quando ele olha pra você, você para. Escorpião. Já fez barulho. Mano. Eu precisava dar um pulão ali. Eita, moleque. Dampar cruzeiro aqui, ó. Me viu. Passou reto. Olê. Nossa. Eu vou dar muita porrada em você. Porque não é assim que eu tava. Que raiva. Eu vou morrer aqui. Ai. Como? Venha. Mastiga ele. Ah, cansei. Ah, mastiga esse maluco aí. Tá me tirando, truta. Ah, pelo amor de Deus. Mastiga essa minhoquinha aí também. Ah. Vamos lá matar dragão. Tô. Mastiga todo mundo aqui. Agora essa montanha aqui é toda nossa. Mastiga o escorpião. Cara. Que raiva, velho. Põe mais dano. Vai ser o rei dessa birosca aqui. Eu realmente precisava de um repelente pra ver se era assim ou não. Eu vou domar um besorite aqui. Vou domar um besorite. Eu vou lá fazer o repelente. E aí a gente volta aqui. Voltamos já. Tá com o besouro aqui. Espera ele fazer o fertilizante. A gente vai colocar lá. Vai fazer o repelente. Eu vou levar uma boleadeira. Não sei se vai funcionar. Mas eu vou levar a boleadeira. E aí a gente vai conseguir. Aí. Repelente. Cenoura. Tem. Coro peludo, limão e narcótico. Limão. Coro peludo. E narcótico. Fizemos. Quantos que vai dar pra fazer aqui? Seis. Tá ótimo. Bora. Vamos voltar. Até ficou de manhã. Aqui ó. Já é oito e trinta e três. Já pegamos só o essencial aqui. Vamos voltar pra lá. É hoje que nós vai domar esse grilo. De hoje não passa. Na moral. Agora eu quero ver eu achar um grilo. Porque olha isso aqui. Olha essa névoa. Olha essa chuva. Olha essa merda aqui. Vem que chegando perto aqui dá pra enxergar bem. Isso é um grilo? Isso é um grilo? Cento e quarenta e cinco. Vai ser você. Ah, mas vai ser você. Bebe estimulante. Não. O bebe não. Passa o repelente né. Bota você na cry pod. Agora nós consegue. Cadê nosso chifre? Do verme. Bota aqui no zero. Põe o rex aqui. Pra se der merda. A gente tá potregido. Putz. 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 Tem dois agora. Nível vinte. Nível cento e quarenta e cinco. Pior que os dois é quase da mesma cor. É o do rabo amarelo. Vamos lá. Hoje a gente pega esse grilo. Vamos lá. Talvez eu não consegui porque eu tava com a cry pod na mão. Eu não tô enxergando. É. É. É nothing. Aí. Um gama três aqui pra enxergar melhorzinho. Ele tá atrás do parasauro, truta. Opa. 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 Agora você me vê. Agora não vê mais. Olê. Olê. Aí tá atrás do parasauro. Vamos atrás dele aqui. Na cara e coragem. Oh meu Deus do céu. Eu não tenho esse pulão. Ai. Ai. Tá preula. Aê. Conseguimos tomar nosso grilo. Finalmente. É assim mesmo. Deu certo. Ai. Ai. Cinco. Tá com o Rex. Vem Rex. Pulou. Mastiga tudo. Ai meu Deus do céu. Olha. Já matou. Caraca. Ele é forte mesmo, truta. Não. Pera aí. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Se não é capaz de você morrer. Caraca. Finalmente. Conseguimos. Acho que é porque eu tava com a crypod na mão. E eu não fiz a cela dele. Mantissa. Por ser um mantissa se ela poderia fazer na mão né. Entendeu? Entendeu? Tá. Vamos pegar só mais um. A gente só tem mais duas crypod. E aí. Tentar pegar uma fêmea. Pra ficar o casalzinho bonito. E aí. A gente volta pra base. Porque olha. Eu achei que ia dar pra domesticar o espermissópolis lá. Só que não funcionou. Não é que esse repelente aqui você não consegue enxergar nada. Fica essa fumaça em volta aqui. Nem o ki do Goku brilha tanto que nem esse. Cadê? Esse é o nível 20. Opa. Opa. Aqui tem mais grilinho ali ó. Esse não é nível 20 não. Olha. 140. E é um. É macho também. Será que só tem macho? Grilo. Macho? É que a fêmea é grila né. Então. Deixa eu ver ó. Com a crypod na mão. Ah. Dá certo. É que. É que acho que ele tava full pistola mesmo. Que tava. Sei lá. Já tava batendo na águia. E não deu muito certo né. Fala em águia. Bora atacar ela aqui. Uma hora. Gravando. Sai trutar. Pra poder pegar dois grilos. Que foi a coisa mais fácil do mundo. Ah. Tem a grila sim. Vamos ver. Se a gente achar um. Uma grila nível alta. Meu Deus. Se a gente achar uma grila nível alto. A gente domestica ela. E já leva o casalzinho bolado. Essa aranha diferenciada. Essa aranha azul aqui. Que é muito louca. Olha. Eu não gosto. Mas olha só. Que da hora. Deixa eu só passar no lugar aqui. Pra vocês verem um bagulho. Mas vamos passar de longe né. Pra não dar zica. E no próximo episódio. Talvez. Se tudo der certo. A gente vai passar aqui. Não. Quer dizer. Ali. Ali. Ali ó. Naquelas predas. E nós vai buscar um ovo do Ivern. Porque tá precisando. Porque eu não aguento mais andar com a. Caraca. Eu não consigo completar uma frase né velho. Eu sempre vejo alguma coisa que tira o meu foco. Que nós. Olha outra aqui ó. Aí ó. Eu ia falar de novo. Eu não consegui. 25. Chega. Vamos. Fecha o olho. Vamos falar agora. No próximo episódio. Se pá. A gente vai pegar um Ivern. Porque a gente tá. Um ovo na verdade né. Porque a gente tá precisando. Se locomover muito mais rápido velho. Ih. Eu falei que no próximo episódio. Ia ser o farm do bruto né. Tá. Eu acho que eu vou fazer o. É que aí. Se eu pegar um Ivern. Se eu pegar um Ivern. E o farm do bruto. Vai ser muito mais fácil né. Porque a gente vai conseguir. Se locomover. E carregar muito mais peso. Morrer também. Morreu. Tá chegando. Opa. Olê. Tá chegando. Opa. Olê. Não consigo encher a estamina velho. Tá chegando. De novo. Essa vai ser bem perto ó. Ih. Ô. Pula. Olê. Caraca. Você tá cagando toda hora velho. Tá aqui nossos grilinho. Finalmente. Eu fiquei sabendo. Que eu consigo colocar uns bagulho na sua mão. Cadê? Pei. Eita. O grilo machadeiro. Cadê o grilo picareteiro? Tem um grilo lanceiro? Será? Mano. O que você tá fazendo aqui? Truta. Como é que você passou? Como é que você burlou meu sistema? Ah. Fica aí. Vai. Ah. Pelo amor. O grilo lanceiro. Eita. Aqui tem o grilo lanceiro. O grilo machadeiro e o grilo lanceiro. Ou picareteiro. Deixa eu pegar uma picareta minha. Acho que tá aqui. Eita. Será que tem um grilo pistoleiro? É mesmo o Brasil? Ou o grilo arqueiro? Eita. Mentira. O que vai ter? Que não... Quer dizer... Ah, o picareta tá comigo. O grilo... Ah. O grilo pistoleiro não dá. Não. Como? Não vai dar. Ó o grilo pistoleiro aqui, ó. Eita. Vai com calma aí, grilinho. Claro que tem o grilo pistoleiro. Vamos ver. O grilo arqueiro também não dá. O grilo porreteiro. Vixe que tem o grilo porreteiro também, velho. E aí tem o grilo foiceiro? O grilo foiceiro. Temos o grilo picareteiro. Caraca. Agora sim. Agora eu vi vantagem. Vou trocar essa roupa aqui que já cansei de ser mato já. Nossa, que a gente tem um grilo. Ó o pulão dele. Ai, caramba. Você sabe nadar? Sabe. Ah, que aflição desse bicho. Meu Deus do céu. Quantas patas, quantos... Sério, eu não curto não. Por que você tá pesado? Você não aguenta peso? Então você não serve pra nada. Vamos ver se ele farma tudo isso mesmo? Caraca, velho. Olha o tanto de palha que ele já farmou, truta. 6k de palha. Aí ele aguenta... Nossa, ele aguenta muito peso, mano. Passou. Pulou. Ai, quase. Puts. Aí deu ruim. Vamos voltar lá. Pulou. Aê. Deu certo. Mano, você vai se perder aí, ô... Até esqueci o nome dele. Você vai se perder aí, truta. Vamos ver as madeiras, se a gente consegue farmar. Consegue farmar madeira. Muita madeira, por sinal. Só que o peso... Ah, ele não tem redução, né? Essa é a desvantagem. Vamos ver a preda. Ei. Caraca. É muita pedra numa pancada só, mano. Gostei, gostei. Nós... O nosso farm do bruto vai ser com grilo, na moral. Nós vai levar o grilo e a Cráudia. Que aí a Cráudia a gente põe o peso. Ó o pulo. Mas curti, curti. Curti o grilinho. Eu sou um grilo agora. Ha! Ha! É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir, compartilhar. Lembra de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E... Valeu! Tchau, tchau.